A senhora acha que a reeleição do presidente Bolsonaro é possível? Garantida! Se tem uma certeza que eu tenho da reeleição do presidente. Gente, olha, o que esse governo fez? Em plena pandemia, foi o que mais entregou obras estruturantes. Imagina se não tivesse pandemia. Em 2019, nossa economia estava decolando, gente. Nós seríamos uma grande potência e vamos voltar a ser, vamos continuar sendo. Então, olha a Penínsia Tereza, gente. O que nós estamos fazendo na agricultura? Nós somos campeões de produção de grãos em plena crise mundial. O Brasil está nos trilhos, inclusive no trilho mesmo. Porque olha a ferrovia saindo. O Brasil está nos trilhos certos. O que está nos impedindo é a politicagem, a guerra das narrativas, a pandemia. Mas lá na ponta, o povo sabe que esse governo está fazendo tudo certinho e que a gente precisa continuar para dar continuidade aos programas que a gente iniciou.